Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês aqui? Quem tá falando é um mês e trazendo pra vocês aqui uma nova série de Clash Royale Sai daqui pessoa, né? Que... Essa carinha aqui que me chamou no Facebook, mas tudo bem Sai daqui Bom galera, eu tô aqui, né? Pra mim... É, eu já batalei umas três vezes, mas tudo bem Galera, eu quero chegar na Arena 1 nesse episódio aqui No próximo episódio eu quero estar na Arena 2, tá? Vamos batalhar? Eu tô com o Príncipe agora, né, velho? Vamos já começar atacando o Príncipe Já tem um Flash se o cara atacar esqueletos, né? Já tem um Flash Boa, uma torre já é minha É daqui, ele não vai levar minha torre Boa, já ganhei, ganhei Ganhei Fala aí galera, não deu nem tempo aí Nem relou nas torres, mano Nem relou, velho Meu nome? Vai ser... É, vamos ver Gustavo Enzo Clash Enzo Clash, mano Esse vai ser o nome Enzo Clash, mano Deixa eu ver O clã ainda não dá, né, velho Treino final, mano Você chegou no treino final Galera, já tô com o Príncipe, mano Estouro, já estouro, mano Se eu tiver esqueleto Não, já levei Já levei Boa Boa Estouro, estouro, moleque Ganhei Mais um Galera, já ganhei, mano Boa, só mais um, só mais um Uou, moleque Ganhei Mano, essas partes aí é muito fácil, mano Um balde de prato Já tô melhorando Já, ó Ok É mesmo, galera Dois bal Bal mágico grátis, né, velho Bal grátis Ó Boa Boa Ó, o Relâmpago Boa, 300 Cavaleiro Goblins Arqueiras Goblins lanceiros Mini P.E.K.K.A. Mosqueteira E Príncipe Nível 2 já, né Bom, galera Já tamo bom, né Já tamo bala, né Que bala Arena 1 Xará Ó, galera Vou usar Mini P.E.K.K.A. Vou usar Mini P.E.K.K.A. No lugar Mini P.E.K.K.A. No lugar da bola de fogo E É, esse deck aqui tá bom Só melhorar aqui Só melhorar aqui o Príncipe E a Mini P.E.K.K.A. E o Gigante A Mosqueteira Vai acabar meu dinheiro Subi de nível Graças a Deus Vou subir de novo Subi Nível 3 Ah, só mais um Ah, mano Vou um pra Coisa aqui, ó Upei Nível 3, mano É, já tamo bem Tamo bem Relâmpago e a coisa aqui É, minhas cartas Tá tudo boa Já tamo com um baú aqui Pra abrir Não, nós temos 2V2, hein Vai, agora Nós temos o que Nós temos o que É o demônio Esse Não Ele não falou isso Ele que tem Os ars de esqueleto Pra ele ver Os ars de esqueleto Sabe Não sabe Ixi Moïou Olha a Mini P.E.K.A. Ele vai ganhar Ufa, mano Aê, galera Tamo indo bem Tamo indo bem Bom, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aqui Pra nos ajudar, né Vamos bater uma meta Se vocês deixarem muitos likes Eu vou continuar trazendo Essa nova série de Clash Royale Né, galera Eu vou trazer amigos Sim, sim A minha meta dessa série Até acabar a série Vai ser até o Arena 10 Né É o que nunca vai acontecer Né Mas tudo bem Nunca vai acontecer Eu chegar na Arena 10 Né, tudo bem Eu sei que eu vou perder, né Tá com a Mini P.E.K.A. Só tem uma carta épica só, né, mano Duas, né Não vai chegar na torre Vai sim Galera Eu não quero que eu cite o vídeo perdendo Né Então eu já vou acabar por aqui, né Tchau